Se inscreva no canal Valdelício Garcia! Se inscreva no canal! 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 E aí Se inscreva no canal! 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 Lambada, eu, lambada, eu, lambada Eu conheci aquela figura no cabelo Eu vim da lambada, eu vim da lambada Eu enlouqueci e deu logo a bola na boca do meu Eu vim da lambada, eu vou dar uma bola Vim pra mim, vem dançar Deixa as coxabalas, só venha correndo vem Vim pra mim, vem dançar Meu desejo de te amar Vim pra mim, vem dançar Deixa as coxabalas, só venha correndo vem Vim pra mim, vem dançar Meu desejo de te amar É lambada louca, é lambada louca É lambada louca, é lambada É lambada louca, é lambada louca É lambada louca, é lambada 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 Então um beijo vem me amar Estou doitinho forte a cagar Que tanto bate o meu coração Este é amor, amor ou atenção O seu gingado pole comigo Não deixa assim pois isto é perigo Você dançando já está escrito Quero gozar um pouco contigo É nova moda Eu quero gozar Lambada 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 Eu quero gozar Lambada 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 Me dá um beijo vem me amar Estou doitinho forte a cagar Te tanto bate o meu coração Este é amor, amor ou atenção O seu gingado pole comigo Não deixa assim pois isto é perigo Você dançando já está escrito Quero gozar um pouco contigo É nova moda Eu quero gozar um pouco contigo É nova moda É nova moda É nova moda Eu quero gozar É nova moda 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 Marina 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 Eu quero que eu neighbour Eu quero to te no casar Não possa ficar Mas assim sozinho Eu quero te perder Oh Non, non Mbuk Fica comigo Necesse eu de carinho Pra me 영상을 Mariana Marina, Marina, Marina Eu quero contigo estar Marina, Marina, Marina Eu quero contigo estar Eu posso ficar, eu posso sozinho Eu quero te perder E fica comigo, preciso de carinho Pra me deixar jamais Marina, 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 Marina Tô com fuga na cueca E vem me coçar Ai, ai não dá É só pra coçar Ai não dá, ai não dá, é só pra coçar Ai não dá, é só pra coçar Ai não dá, é só pra coçar Sabeu a puga pela perna da colega Veio confido comigo é para ver o que se deu Tirar a calça de renança Eu vesti no discurso virando a puga se meteu Tô com puga na coeta Vem me coçar, tô com puga na coeta E vem me coçar, tô com puga na coeta Vem me coçar, tô com puga na coeta Vem me coçar, tô com puga na coeta Tô com puga na coeta Vem me coçar, tô com puga na coeta Vem me coçar, tô com puga na coeta Vem me coçar, tô com puga na coeta Que vem me cansa Ai, ai, não dá Só pra cansa Ai, não dá Ai, não dá Só pra cansa Ai, não dá Ai, não dá Só pra cansa Ai, não dá Ai, não dá Só pra cansa Sou bem uma pulga Pela perna da colega Vem o pão Fui da colega Para ver o que se deu Tirar da calça De uma bichinha e sacando E você não descobri Não dá pulga Se deu Tô com pulga Na coeta Vem me cansa 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal